Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Paulo e hoje eu vim aqui passar uma videoaula pra vocês É a videoaula do solo da música Deus do Secreto Do Ministério Saúde na Terra Ferida Uma galera que tá inscrito aqui no canal pediu pra eu fazer a videoaula desse solo Teve uma galera do Facebook também E eu resolvi gravar Só que eu vou passar o solo da mesma forma que eu gravei Eu fiz o cover desse solo Vou até deixar o link do vídeo aqui na descrição do vídeo Pra vocês darem uma olhada, pra quem não viu ainda Vai lá, clica no link E assiste o vídeo lá Eu vou passar o solo da mesma forma que eu gravei Eu mudei um pouquinho o final O final do solo, mas foi muita coisa E é isso aí, espero que vocês gostem Vamos lá O final do solo, mas foi uma olhada, pra quem não viu ainda O final do solo, mas foi uma olhada, pra quem não viu ainda O final do solo, mas foi uma olhada, pra quem não viu ainda O final do solo, mas foi uma olhada, pra quem não viu ainda O final do solo, mas foi uma olhada, pra quem não viu ainda O final do solo, mas foi uma olhada, pra quem não viu ainda O final do solo, mas foi uma olhada, pra quem não viu ainda